A campanha para expressar a liberdade se organiza para enviar um projeto de lei ao Congresso, no qual prever um novo marco regulatório para as comunicações no Brasil. Miro, o que é que significa mandar um PL para o Congresso com esse tema? Significa que nós vamos pressionar o Congresso Nacional. Infelizmente o Congresso Nacional não cumpriu até hoje seu papel. A Constituição de 88 definiu as malizas do que deveria ser a comunicação no Brasil, nos artigos 220, 21, 22, 23 e 24. Esses artigos precisariam ser regulamentados, até hoje não foram regulamentados. Esses artigos, por exemplo, um deles diz que é proibido o monopólio. E o que mais nós temos no Brasil é monopólio de mídia. Outro deles diz que é preciso estimular a produção regional, a produção independente. Nós não temos isso no Brasil, não tem esse estímulo. Outro deles diz que é preciso ter uma complementariedade de sistemas, não pode ser só comunicação, não pode estar na mão apenas da iniciativa privada, tem que estar no setor estatal e na sociedade, no setor público. Então o Congresso não regulamentou a Constituição. Não regulamentou. A Constituição é muito bonita, mas não foi regulamentada, não sai para nada. E não regulamentou porque a pressão dessas sete famílias que dominam a comunicação é muito grande. Ela chantageia o Congresso, ela ameaça o Congresso. Então o que a sociedade vai fazer? O Congresso não fez. Como o governo não toma iniciativa, infelizmente o governo Dilma não está a fim de comprar essa briga, a sociedade vai pressionar. Qual o instrumento para pressionar? É um instrumento que está, inclusive, na Constituição brasileira, que é um projeto de lei de iniciativa popular. Nós vamos coletar assinaturas no Brasil inteiro e isso entra imediatamente no Congresso. A sociedade elaborando uma lei. Esse é o intento, é mobilizar a sociedade, debater com a sociedade brasileira. Vamos ficar nove meses, nove meses é um período de gestação, nove meses coletando assinaturas para levar para o Congresso Nacional. Me diz uma coisa, as entidades defendem que democratizar a mídia é efetivamente garantir a democracia no país. Isso confere? Confere, lógico. Nós temos a mídia, essa mídia que está aí, essa mídia comercial, corporativa, ela é manhosa, ela fala assim, não, estão querendo atacar a liberdade de expressão, estão querendo censura. Vamos com calma. Quem sempre trabalhou por censura foi essa mídia mesmo que apoiou o golpe militar de 64 e depois apoiou a ditadura. Quem continua apoiando uma restrição à liberdade de expressão é essa mídia, porque ela acha que liberdade de expressão é a liberdade dela, a liberdade dos monopólios. Liberdade de expressão é liberdade para toda a sociedade. Então, quando a gente luta por democratizar a comunicação, na verdade, nós estamos lutando por liberdade de expressão para toda a sociedade. Nós não podemos confundir liberdade de expressão com liberdade de monopólio. Ok, Miro. A TV Vermelho agradece. Mais informações, acesse o Portal Vermelho. Joane Mota para o Boletim Vermelho.